Compôs uma música que fala de vocação e que começa mais ou menos assim, ó Muitos convidados, poucos escolhidos Bem-aventurados, os teus seguidores Diferente os dons, é Jesus chamando, vem Serás bem mais feliz se responder amém Tu me chamastes, eu te ouvi Fala Senhor, sou Maria do Sim Vem com teu Espírito tocar em mim Vem com teu Espírito tocar em mim